O Juruá está em festa. Começou ontem a sétima edição da Expo Juruá, a maior feira de negócios da região. A estimativa é que mais de 20 mil pessoas compareçam à festa. O cantor Bruno, da dupla sertaneja Bruno e Marrone, animou a festa. A longa fila de carros já anunciava o público além do previsto para a primeira noite de Expo Acre Juruá. A polícia teve que fazer um esquema especial de segurança do trânsito, com o efetivo reforçado para garantir a trafegabilidade da via que dá acesso ao parque de exposições. A Expo Acre Juruá trazendo milhares de pessoas já na abertura. Logo mais ali à frente, os policiais preocupadíssimos, organizando o trânsito. Realmente um fluxo muito grande de veículos, não, Major? Com certeza, com certeza. Mas graças a Deus a gente está aqui com bastante gente tentando dinamizar, né? Estamos dentro de cedo aqui e vai dar certo, vamos conseguir. Mas a noite estava só começando. Dentro do parque, a movimentação crescia a cada minuto e a festa ganhava mais público a cada instante. Destaque para o setor industrial que tem a participação de cerca de 32 indústrias acrianas, sendo entre elas 17 de Cruzeiro do Sul, uma oportunidade para os negócios regionais. Eu acho que a indústria ganhou um bom endereço aqui na Expo Acre Juruá e a Expo Acre Juruá com esse novo endereço deixa de ser apenas um evento para entretenimento. Se transformou sim numa feira de negócios. Aqui a economia da região e a economia do Acre se faz presente e aí a economia começa a se manifestar, atraindo novos investimentos, atraindo novos negócios e podendo se multiplicar. O artesanato regional também foi um de tantos trabalhos feitos no Juruá que ganharam atenção especial. A mulher adora feira e artesanato, né? Então tem coisas lindas. Tem o artesanato feito com palha de pachiúba, o artesanato feito de madeira. Então é isso. E o pessoal aqui do Juruá, eles trabalham muito bem com isso. Eles têm uma habilidade para trabalhar com esses produtos que é típico daqui. E oportunidades de negócios é o que não falta aqui na Expo Acre Juruá. Este é o primeiro dia de feira agropecuária aqui em Cruzeiro do Sul. E segundo os próprios participantes, as expectativas já estão sendo superadas. Governador, superada a sua expectativa, a feira Expo Acre Juruá é do tamanho do Juruá, né? Com certeza, Chico. Está no olhar, está na expressão das pessoas, essa alegria. As pessoas dizem, olha, que ambiente arejado, que espaço para andar para as famílias virem. Então, é alegria total, é um sucesso total. E o governo quis homenagear o Juruá pelo que o Juruá representa para o Acre hoje. Eu acho que aqui vão surgir negócios para muitas pessoas do Brasil que vão vir olhar e vão abrir frente de compra de produtos daqui para levar. Foi grande a movimentação que nós fizemos, o SEBRAE, em parceria com o governo do Estado, para trazer a feira definitivamente aqui para esse ambiente, para próximo do Arena do Juruá. O gasto em investimento primário aqui foi elevado, que vai ser plenamente justificado por a possibilidade de reaproveitamento do mesmo espaço. Então, hoje já não tem aquela feira com aquele formato verticalizado, onde a pessoa teria que começar a ambientação, o passeio e voltar apreciando as mesmas características da feira. Aqui não, ambientação mais dinâmica, as pessoas rodam em torno de um mesmo objetivo. O importante é que uma feira dessa é importante aqui para o Juruá, onde os empresários podem expor os seus produtos. Eu acho que essa é uma forma de estar interagindo com todo mundo, principalmente as pessoas aqui da região já merecem ter um espaço digno para que possa ter assim uma exposição à Expo Juruá à altura desse povo, esse povo maravilhoso de Cruzeiro do Sul. Este foi o momento mais esperado da primeira noite da Expo Acre Juruá, o show da dupla sertaneja Bruno e Marrone. No palco, sem a presença de Marrone, o cantor Bruno cantou para uma plateia estimada em mais de 10 mil pessoas, segundo os organizadores do evento. Estima-se que compareceu um público de mais de 20 mil pessoas na primeira noite de Expo Acre Juruá. Música Música Música